Você tem que focar, focar a sua energia. Que garalho, como eu fiz? Olha, eu vou estar na Wrestlemania. Também é possível para você. Olha, na Wrestlemania, você pode... Você tem um talk show. E você vai na Wrestlemania enfrentar ou fazer uma entrevista com o Steve Austin. Eu também vou ter um talk show. Então, vamos ter dois talk shows. Tem razão, tem razão. Não pode ter dois talk shows. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ter o combate essa noite. O vencedor vai para a Wrestlemania com o talk show. E o convidado vai ser o Stone Cold. Aqui na sequência, tinha que vencer o combate de Seth Rollins para ir para a Wrestlemania. Nesse momento aqui, o juiz se atrapalhou, teve que sair fora do ringue para não receber o golpe. Ficou muito irritado o Seth Rollins e perdeu o controle. A Mioz aproveitou a extração do Seth Rollins. O Stunner consegue a vitória. Garantiu o KO Show na Wrestlemania. E por enquanto, o Seth Rollins não vai fazer parte do maior espetáculo do entretenimento do planeta. Senhores e senhores, meus boas-vindos, o meu convidado, Seth Rollins. Seth, você já conseguiu aceitar que você não vai estar na Wrestlemania desse ano? O que é isso? Eu vou ter que pegar isso aqui emprestado. E ao redor do mundo, Bob Pai e Bob Filho, Dominique Mistério e o paizão Rey Mistério. E Mistério trazendo a bandeira do México, já que existe uma enorme comunidade de mexicanos em Chicago. Ae, com o famoso Mario Dretti, Rey Mistério, com máscara e tudo, teve o carro da Fórmula Indy. Bela imagem, hein? Honrando suas tradições. Família de origem mexicana, Dominique Mistério e Rey Mistério estarão a seguir em ação contra Dolph Ziggler e Robert Ruhl. O grande combate, Nuro. O grande combate, Ruhl.